Cristal, resumo do capítulo 9. Vitória diz para João Pedro que é uma pena que Marion não voltou da Europa para o acompanhar no aniversário de Eliana. Biju comenta com as modelos que se Cristal se atrever a olhar para Adam, vai arrancar seus olhos. A decisão de Vitória de levar Cristina para o desfile em Nova York provoca ciúmes entre as modelos. Piero pede a Vitória que vá com ele para a oficina porque seu modelo não está conseguindo realizar os efeitos que deveria. Cristina pergunta a João Pedro quem é Marion e ele desconversa. Paola, que não concorda com a atitude das colegas, alerta Cristina e a aconselha a tomar cuidado. João Pedro conta para Dário que sua mãe contou perto de Cristina sobre Marion e que agora vai ter que contar a ela que é sua noiva. Zete convida Inocência para comer pastel de frango em sua casa. Fonseca pede a Antônia que escreva para Madame Ninon e os dois se divertem. Inocência confessa para Zete e Lino que não gosta de cozinhar e conta que foi feita para casar com um homem rico para dar tudo o que ela quer. Cristina sai para jantar com João Pedro e insiste em saber quem é Marion. João Pedro mente para Cristina e conta que Marion é uma ex-namorada. Chateada, Cristina diz para João Pedro que está cansada de viver escondida e pede que a leve para a festa de sua irmã. João Pedro diz para Cristina que sua mãe é um problema e conta que vai sozinho à festa. Berta pressiona Dário e ele acaba admitindo que está apaixonado por Eliana e ela o aconselha a se afastar da filha de Vitória Ascânio. Alex conversa com Regis e conta que não pensa em perdoar Raquel pela nota no jornal. Vitória chega em casa, fala com Alex e Regis sobre Eliana e lembra da filha que abandonou no passado. Regis estranha o comportamento de Vitória e diz para Alex que ela estava emocionada como se estivesse longe da filha. Adam tira algumas fotografias de Cristina e lhe oferece um vinho. Inocência conta para Zoraide que estava na casa de Zete e que Lino não perdeu a oportunidade de dar em cima dela. Por isso, fez questão de deixar bem claro o tipo de homem que a interessa. Gustavo admite para Aloysio que se excedeu, diz que não faz sentido ficarem brigados e reclama que ele deu o papel para Alex. Aloysio alega para Gustavo que o teste de Alex foi melhor, como sempre. Cristina mostra aos presentes que ganhou da mais ou Vitória para Inocência e Zoraide. E conta que está chateada porque João Pedro não quis levá-la como acompanhante na festa de Eliana. Aloysio conta para Gustavo que já conversou com Regis e que ele entendeu que foi tudo na hora da raiva, por isso está tudo bem. Marion liga para Gustavo, avisa que a semana que vem vai voltar e pergunta sobre João Pedro. Aloysio estranha a ligação de Marion para Gustavo e o questiona sobre o que existe entre os dois. João Pedro desabafa com um amigo Beto e diz que não sabe o que fazer para terminar seu compromisso com Marion. Alex chega em casa com Vitória e tenta a convencer a passar o resto do dia com ele no quarto. Vitória se nega a ficar com Alex, diz que está cansada e conta que quer ficar disposta para amanhã. Eliana chega em casa com Gabo e pede ao pai que, como presente, quer que peça desculpas ao namorado pelo barraco que armou outro dia. Meio contrariado, Alex pede desculpas pelo tom que falou com Gabo. Regis conta para Raquel que Alex não vai querer a sua presença no aniversário, porque ainda está chateado pela notícia do jornal. Inocência conta para Cristina e Zoraide que vai ficar com Alex e quer que Vitória se exploda. Cristina diz para as amigas que vai dar um tempo para João Pedro, porque sabe que ele a ama. João Pedro convida Mônica para ser sua acompanhante no aniversário de Eliana e depois promete que vai tentar esquecer Cristina.